Produzido em parceria com o Instituto para Avaliação de Tecnologia em Saúde e Ates, o portal Linhas de Cuidado conta com plataforma interativa e conteúdos didáticos sobre diversas doenças e técnicas que organizam o atendimento no Sistema Único de Saúde, SUS. O endereço é linhasdecuidado.saude.gov.br. As Linhas de Cuidado surgiram em 2019, quando a Secretaria de Atenção Primária foi criada e observou-se a necessidade de organizar o cuidado desse paciente com as principais doenças prevalentes no Brasil, de como ele deve caminhar ao longo do Sistema Único de Saúde, na unidade básica, nos hospitais, nos centros de referências, o UPAs, SAMU e a cada linha de cuidado produzida considera-se uma doença. Os dois novos temas da plataforma são diabetes e obesidade. Os temas da vez foram escolhidos por se tratarem de doenças que necessitam de assistência contínua e manutenção do cuidado. Para obter sucesso no controle do diabetes, é necessário um acompanhamento permanente, com foco na promoção de um estilo de vida saudável, como mudanças de hábitos alimentares, assim como a prática de exercícios físicos. A obesidade também é uma doença crônica e necessita de mudança no estilo de vida. O atendimento deve ser tanto para o paciente quanto para a família, com acompanhamento com equipe multidisciplinar de forma integrada. Ele toca em diversas demandas trazidas dentro do país, que são a construção de redes de atenção à saúde. Os conteúdos da plataforma são voltados para profissionais de saúde, que estão disponíveis para toda a população, que têm acesso às informações sobre prevenção, tratamento e reabilitação para diversas doenças. As linhas de cuidado abordam aspectos de vigilância em saúde, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, mas principalmente qual é o fluxo desse paciente na rede de atenção. Para a construção das linhas de cuidado, diabetes e obesidade em adultos, foram considerados os protocolos, diretrizes e normas técnicas previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais e municipais. O Ministério também lançou as linhas de cuidado de HIV, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, sistema e transtorno espectroautista. Atualmente temos seis linhas disponíveis no nosso portal, linhasdecuidado.saude.gov.br, barra portal, barra todas as linhas, e ao todo serão disponibilizadas 24 linhas de cuidado.